Bom dia, bom dia galerinha, estamos aqui no posto Grau 5.6 A galerinha e os frentistas Estamos aqui, um belíssimo sábado para todos Um abraço para a família lá Como é que é o nome da cidade tua? Monte Azul, Minas Gerais São Paulo, estamos aqui, posto 5.6 O caminhão quase ficou na Serra de Amparo Hoje está madrugada, vamos fazer uma troca de óleo Do filtro do racor Tá bom galerinha? E o palco no momento, isso aí que vocês estão vendo Frio Os caras tudo de blusa E nós estamos por aqui Olá galera, um ótimo sábado para vocês Compre um presente aí Compre um presente para o namorado, para a esposa Tá bom galera? E até a próxima Tá bom meu? Um abraço Um abraço a todos aí